Ao fim dar o labor desta vinda Quando a morte ao teu lado chegar Que destino há de ter a tua alma Qual será no futuro teu lar Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vá aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tu procuras a paz neste mundo Em prazeres que passam e vão Mas na última hora da vida Eles não mais te satisfarão Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vá aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se decides deixar teus pecados Entregar tua vida, Jesus Me livrará sim na última hora Um caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vá aceitar Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Posso segui-lo para o resto da minha vida É o que eu e o meu pai mais queremos Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL